vamos lá então né pro nosso tweet da semana 2 hit 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 a tela tá piscando foda bom vamos lá pro nosso segundo tweet da semana um tweet da semana um pouco violento tá então espero que vocês tem um pouco de vamos devagar né vamos lá o primeiro aqui é um fofinho bonitinho mas você tem que pegar a burrice nos detalhes né esse aqui alguém consegue me explicar porque é simplesmente impossível não gostar de One Piece repara todo mundo ama não existe alguém que assistiu e não gosta simplesmente não tem ninguém me explica vocês podem explicar porque que ninguém não gosta de One Piece por causa desse tweet específico agora eu não gosto eu sou a favor do equilíbrio das coisas se literalmente ninguém gosta tem alguma coisa errada aí você tá me dizendo que no dia que ninguém gostar de nazismo você vai ser nazista calma aí guerreiro ninguém tá falando de nazismo só mantiver a sua lógica na live do Burrismo os cara é foda na live do Burrismo tem muitas coisas ele vem meter essa e aí o guerreiro vem e traz essa né é porra a gente aqui de boa batendo um papo da hora de One Piece aí o guerreiro é mas e o nazismo hein parece o Silvano caralho quem é esse coelho do Japão é um coelho que mora no Japão é o meu coelho na verdade ele não mora que isso calma aí porra caralho guerreiro caralho guerreiro esse é o tweet mais fraco né esse é o tweet mais fraco e o Gabriel Guerreiro já tá completamente embebido de loucura tem que ser muito inocente pra achar que o Gohan do futuro não madeirava a Bulma no sigilo pensem na situação deles Vegeta morreu e Bulma ficou todos esses anos trabalhando arduamente na máquina do tempo sem fazer sexo e sabemos que a Bulma sempre teve um jeito de safado eu gosto que sexo e safado são as únicas coisas em maiúsculo no tweet é o que ele quer reforçar né sim dito isso eu concordo era uma mão na máquina do tempo e outra mão na máquina do Gohan tem que passar a marcha pra ir pro último momento é que ele perdeu um braço né ele não consegue mais passar a marcha o braço do Minente foi embora sabe aquele negócio que fala estragou a minha infância esse tweet meio deu uma estragada na minha infância porque eu nunca tinha pensado nisso e agora faz sentido o jovem Gohan cheio de amor pra dar mas eu acho que não porque ele tem muita carinha do Yantia e aí é ex né aí não rola não faz sentido ah mas porra esse que é o foda a gente viu a gente viu o vídeo a gente viu o vídeo do Encarando Sobrenatural a gente viu falando que a Bulma a Bulma de fato tinha um jeito de safada ela tinha ela tinha ela tinha ela queria um namorado ela escondeu o Esfera do Dragão no pão de açúcar dela ela 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 de acordo com o vídeo ela fez sexo com o Goku fez então eu acho que sob essa ótica esse é o problema desse meme né você precisa ter visto aquele vídeo pra entender esse tweet mas aí eu trago uma réplica Matheus se ela já traçou o pai ela vai traçar o filho também? ah nada é uma coisa é que não calma é que na thread inteira ele explica um pouco melhor assim o caso dele ele explica o raciocínio dele sim e eu saí e eu saí pensando porra não encontrei motivos pra refutar agora só me resta aceitar eu sou sou muito feliz que a pessoa vai lá e posta o fetiche dela no twitter e finge nossa vocês não acham que é muito inocente que não pensou isso aqui? sou muito feliz mas aí é todo dia todo dia no twitter seria Dragon Ball o Ed pro rei moderno? seria mas ela não é mãe dele e eles não matam o pai também se você quiser sim vamos pro próximo pelo amor de Deus vamos pro próximo agora é o momento que o Matheus vai pedir e toma esse vai estar censurado no vídeo acho que aplica mangá anime leia o mangá o anime está mal adaptado o que me pega mas dessa vez tem que concordar eu concordo eu concordo eu concordaria mostra logo de uma vez é então eu tenho um certo respeito pelo DS porque é foda tipo uma pessoa que não tem não tem vergonha nenhuma de mostrar que é um cabação sabe a gente não vê isso geralmente a pessoa dá uma cabaçada foda mas aí ela fica não pô mas calma aí galera está me cancelando por nada o DS não o DS ele só chega e fala eu sou cabaçudo mesmo porra nesse sentido acho um tweet foda dito isso pelo santíssimo amor de Deus DS eu te imploro nunca mude é isso mas assim eu estou com medo que você vai implorar pra ele eu não vou concluir essa frase mas concordo está está mal adaptado sim concordo está fora do tom achei até porque no anime foi tão adaptado que o Meco está com febre no primeiro só ali no segundo não de fato no H não até porque é preto parece que ele tomou alguma coisa na cara uma rolada na cara sei lá que deixou a marca no anime é verdade é verdade inclusive é muito bizarro que esse mangá ele sai na manga plus está dando pra quase ver acho que na real dá pra ver um mamilo ali no primeiro quadro é meio mamilo ali havia dar o H mas se havia dar o H o que sobra exatamente por isso que eu acho que está errado mesmo tem que mostrar a teta no anime não deve ter mais nada nesse negócio esse é aquele que é o é só o anime da cosplayer de novo é sim só que mais é o anime da cosplayer sem medo não mas aparentemente no anime está com medo é um abraço Magado Sport fácil isso aí é fácil a Bruna está aqui e não vai me deixar mentir ela está aqui eu fiquei extremamente ofendido por quê? porque ela não tem nada gay com dois caras se beijando é de novo nada menos gay do que dois caras se beijando a gente sempre comenta aqui também tem a questão de que não é gay beijar rapazes tem a questão também do apagamento bi exatamente você chegou no meu ponto apagamento bi mais uma vez sim e assim o Blue Lock o Haikyuu e o Slandunk eles são gays porque todo esporte é gay uhum fato sim o Blue Lock ele ativamente tem busca busca tons absurdamente gays uhum teve um capítulo recentemente que era os caras depois do banho assim um lavando o cabelo do outro sabe arrumando o cabelo do outro assim o Blue Lock ele é um um mangá gay a sigla de Blue Lock é BL e ele não fez a sigla de Blue Lock é BL e ele é gay e ele pega numa questão dos da experiência gay que é ser gay é muito hardcore os gays eles não tem eles não tem tempo pra papinho não é só bola dentro então assim esse meme ele de fato se perdeu aí primeiro porque beijar rapazes não é necessariamente gay sim e segundo porque obviamente Blue Lock é mais gay do que beijar rapazes Blue Lock é um mangá gay e literalmente a capa ali do Blue Lock é um cu né sim sim é 50 tons de cu né exatamente sim dito isso e secai ajudou a matar os animes letizão e o pessoal só fala mal é pois é é verdade reclamando eu prefiro um ente do que o pessoal nunca tá satisfeito né porra dá 7 dxd e não dá um tanto nojo então quando tem um negócio tá ruim quando tem o outro tá ruim fica difícil quando tem é esse aqui eu é irrefutável é irrefutável essa imagem ia absurda tá maluco muito foda Jesus caminhando com os cachorros muito foda eu acho que ele podia usar um pouco mais hum hum ele podia ter adicionado mais alguns cachorros aí podia ter colocado alguns outros uns cachorros mais violentos botou uns cachorrinhos meio mas é pra mostrar que eles estão sendo domados podia ser uns cachorrinhos menores na verdade né podia 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 ser uns cachorrinhos meio uns poodles meio frango uns poodles é eu acho muito foda também aquele dia em que o One Piece era o milésimo centésimo décimo segundo mangá mais lido do Manga Plus hum esse dia foi louco e o Boruto tipo porra o cara ele foi fazer um meme Boruto o mais foda mas ele também ele não foi não vamos exagerar também né time então o Boruto ele é o nono mangá mais lido do Manga Plus não vamos exagerar também né você tá ligado que isso é o número do capítulo né você tá de sacanagem né guerreira porra Matheus juro pra você ah é guerreira eu juro pra você que cacete isso é burro então dito isso concordo concordo Boruto 2 bem mais foda que essas merda aí que ele tá andando Boruto Blue Vortex o bom Boruto Blue Vortex o excelente Boruto Blue Vortex vocês sabiam que o o Victor tem uma tatuagem de Boruto Blue Vortex o Victor? do quadro quadro? sim impossível guerreiro nem fudendo juro pra você não é impossível você tá intentando isso não infelizmente ele não tem ainda mas eu vou convencer ele a fazer você que mais é duro moleque né a gente tá tentando eu não manipulei ele a fazer o o Bleach a gente tá tentando fazer ele fazer uma do Kagura Bate faz um tempo já alguma hora sai alguma hora sai que inclusive poderia tá aí nessa imagem também poderia faltou Shihiro nessa imagem eu acho incrível que eu nunca vi ninguém dar opinião sobre o mangá de Boruto na minha vida tá ali ó um milhão de visualizações eu falo é porque a gente não tá na bolha do Boruto essa é a questão tenho certeza que tem muitas pessoas dando muitas opiniões sobre o Boruto o Fred 3 a gente viu aqui a gente viu semana passada o Fred falando que era o Fred 3 ele tem no Instagram dele o Instagram dele o link na bio é o link da página do do Maga Plus gênio gênio é gênio é muito foda sabe muito é gigante bolha do Boruto não o Boruto tá fazendo isso pra caramba é que não chega na gente chega sim é que vocês não tem interesse como eu também não tenho na minha na minha não chega assim você não abre a Manga Plus olha isso é o mesmo lugar não é tipo a galera comentando o que eu tô falando logo logo a Shonen Jump não lida isso sim é bolha isso é bolha inclusive eu li eu vou falar eu sou a favor dessas publicações BR eu acho que a galera tem que começar a fazer quadrinho quadrinho BR mesmo mas cara toda semana parece que lançam um negócio novo desses não consigo acompanhar esse é um bagulhinho mais bem feito saquei saquei não sei não é o boneco de palito não é o negócio na moral tudo resgindo dos desenheiros de boneco de palito a grande nação bom era isso tá nossa caralho eu quase cliquei e interrompi a transmissão quase e eu só queria parar de compartilhar a tela porque o nome também ia parar a transmissão mas eu ia clicar com gosto